Boa tarde pessoal, Paulo na MyBonsai, tudo bem? Seguinte, essa semana eu estava fazendo uma poda e uma das minhas tesouras começou a mascar Então meu amigo Zucco pediu para que eu fizesse um vídeo de como amolar as tesouras E em virtude disso eu fiz uma outra coisa, vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo As ferramentas que eu acho básica para que o iniciante comece Muitas vezes quando a gente está iniciando a gente se preocupa primeiro na compra de plantas E depois nós nos preocupamos com a compra de ferramentas E muitas vezes a gente se preocupa com comprar aqueles jogos, aquela coisa toda Que muita gente me pergunta isso E em muitos casos é a maior besteira Porque você compra um jogo de ferramentas com 8, 10 ferramentas E na verdade paga uma grana, 500, 600, 800 conto naquilo ali E o que vem ali dentro realmente às vezes não é o estritamente necessário para quem está iniciando Às vezes vem umas vassourinhas, que não adianta de porcaria nenhuma aquilo Aí vem um hashi, só porque é de inox Vem umas pinças, vem umas coisas meio loucas Às vezes você paga, vem num jogo de 5, de 8 ferramentas Você compra o jogo, 4 são realmente de uso E 4 não servem para nada Daí vem um rolinho de arame Para que você vai fazer com um metro de arame num jogo de ferramenta? Não adianta de nada Então cobra-se caro Então ferramentas que não são de tão boa qualidade E que não são usadas Então eu vou passar para vocês nesse vídeo As ferramentas que eu acho que são essenciais Para que você inicie no bonsai Ok? Vamos lá então? Então a primeira ferramenta que a gente deve ter É uma caneca É para tomar um café enquanto a gente está fazendo bonsai Que não tem coisa melhor Mas a primeira ferramenta que a gente deve ter é uma tesoura Essa aqui é uma tesoura da Tramontina A Trap também faz ela Certo? Então a gente tem essa tesoura tanto da Tramontina como da Trap Ela deve custar no mercado a faixa de 25, 30 reais Mais ou menos isso Então você não precisa aplicar 300 reais 150 reais numa tesoura Só porque ela vem num joguinho Então essa tesoura aqui cumpre o papel De uma forma muito boa E é uma tesoura extremamente forte Eu corto tudo com ela Inclusive arames Se vocês verem vídeos meus Eu corto arame direto com essa tesourinha aqui Corto galho, corto substrato, corto raiz, corto o diabo que for Ela funciona muito bem E foi justamente essa tesourinha aqui que o meu amigo Zucco viu Ela está sem fio? Não, ela não está sem fio Na verdade ela está com uma folga nesse pino central aqui Então essa aqui tem um arrebite de aperto Ela não é parafuso Então se vocês verem Aqui é um arrebite de aperto Então como é que a gente sabe que ela está com folga? É só abrir a tesoura aqui e dar uma balançadinha Vocês não vão conseguir ver Mas a gente sente que ela está frouxa no pino ali Então basta pegar um pontinho de apoio Botar aqui Pegar o martelinho Se sacudir a câmera aí Então vocês vão ter que entender Porque eu vou baixar o cacete aqui Vamos ver? Saiu o joguinho Ela voltou Não tem mais jogo nenhum Estou mexendo aqui Eu já não sinto mais ela balançando Então eu apertei isso aqui Que com o uso ela vai folgando Então agora ela voltou normal Ah, mas mesmo assim ela pode ter perdido o fio Exatamente Essas duas superfícies aqui que cortam Elas tem que se arrastar uma na outra para fazer o corte Então basta você olhar de cima Como eu estou fazendo assim Nesse sentido aqui E ir passando devagarinho Se a medida que você está abaixando E fazendo as duas lâminas Passarem uma para a outra Elas não se afastam Elas continuam se arrastando Ela vai estar cortando Agora pode acontecer disso aqui Ela pegar e se afastar Daí é porque Porque você forçou a barra Da ponta aqui E essa pontinha Deu uma entortada para cá Então os fios Não se cruzam Então realmente ela vai mastigar Aí tem que pegar também Um martelinho com calma E ir batendo isso aqui Cuidado que isso aqui é um ferro seco E pode quebrar Uma outra tesoura que é legal ter É uma tesoura grande Vocês vejam que essa aqui é bem maior Do que essa Essa tesoura aqui Por acaso é da Trap Já é uma tesoura um pouquinho mais cara Ela custa na faixa de 60 reais A Tramontina também tem essa tesoura E ela é legal para quê? Para você cortar raízes Ela é uma tesoura com mais potência Você tem um cabo todo de metal Enquanto essa daqui é um cabinho de plástico O cabo é todo de metal Você pode meter força Né? Então essa aqui é uma tesoura legal para você ter Então você gastou 25 mais 60 Olha só Essa aqui está apertada Essa é de parafuso Se precisar aperta o parafuso aqui Ela tira o jogo Deixa eu ver se eu consigo frouxar com a mão Não Eu não vou conseguir frouxar com a mão Eu teria que tirar essa capinha Para plástico aqui Para expor A porca que tem aqui dentro Então tem uma porquinha aqui dentro Você aperta E Ela não tem esse jogo Notem o barulho que ela faz Vê se dá para escutar Esse barulho É justamente das duas pontas aqui Das duas partes que cortam Se esfregando Elas estão roçando uma na outra Então Ela está afiada E não tem nenhuma folga Quando eu vou fechando ela Então essa é uma outra tesoura Uma outra tesoura legal de se ter É essa daqui Certo? Essa aqui já é uma tesourinha Que eu só consegui Eu não consegui nenhuma tesoura Fora do mercado de bonsai É uma tesoura que tem a haste mais comprida E a parte de corte mais curtinha Essa tesoura é legal Porque vocês vejam Imagina que a minha mão é uma planta Eu estou com essa tesoura aqui Eu quero cortar um galhinho Lá dentro Da minha árvore Eu tenho que enfiar a mão Para cortar O galhinho lá dentro Então já fica mais difícil Por quê? Porque eu vou enfiar a mão Por dentro de galhos Essa outra aqui Como ela é mais compridinha Eu vou lá embaixo E corto o que eu quero Sem precisar enfiar a mão Dentro da copa Então essa tesourinha aqui É legal A medicina usa Essas tesouras aqui Não digo que seja essa Mas é uma tesoura Muito próxima dessa daqui E talvez Se alguém conhecer Algum centro medicinal Que venda equipamentos Para médicos Ou até equipamentos usados Pode ser que se encontre Uma tesoura muito parecida com essa Que vai servir Para o uso do bonsai Eu preciso também De um alicate de poda Então Esse aqui é um alicate de poda Eu acho Opinião minha Que vale a pena Você investir no alicate de poda Um pouquinho mais caro Tanto a trap Quando a tramontina Elas tem uns alicates De poda Isso aqui Poda galhos grossos Certo Até 3 centímetros Isso aqui de diâmetro Corta aqui uma beleza Mas a tramontina E a trap Fazem Desses alicates De muito boa qualidade Eu recomendo Eu recomendo Esse aqui Que é de marca alemã Ele vai custar Hoje no mercado Na faixa De uns 100 reais Cento e poucos reais Tem esse aqui Tem um outro Que também é alemão Que a lâmina Ela é Japonesa E ela custa Também nessa faixa De preço Entre 80 100 reais Vai depender Da loja Eu preciso também De um alicate Para cortar arame Então existe Um alicate De cortar arame Que se vende Jogo Que custa aí 200 conto No mínimo Aí você pode Comprar esse aqui Que é de eletricista Ah Paulo Mas esse aí É pontudo E daí vai machucar A casca A casca do tronco Que está passando arame Aquele que é especial Para fazer O corte De arame Aquele não machuca O tronco da planta Porque ele é arredondado Na frente Você compra esse aqui Vai ali no torneiro mecânico Na oficina mecânica Que tem na frente Da sua casa E pega E passa os mirilhos Na ponta Faz ele ficar arredondado Olha só Ele fica arredondadinho Pronto Já vai encostar Na casca E não vai mais Morder a casca Porque não tem mais A ponta E o corte reto Aqui vai cortar O arame Igual o outro No 1,99 Um jogo com mais Um monte De ferramenta Disso aqui Né Vai custar aí 50 pila Talvez Esse aqui É um da Vonder Porque como eu trabalho Na construção civil Eu gosto de comprar Ferramenta um pouco melhor Esse aqui Custou acho que 60 pila Mas é um alicate Que nunca mais Se acaba Tesoura Já falei Quem tiver A oportunidade De comprar Uma tesourinha Dessa aqui É legal Eu gosto dela Porque ela faz O mesmo trabalho Desta daqui A vantagem É que ela tem Uma molinha Então você não Precisa ficar abrindo Essa aqui Para quem é vadio Que nem eu É uma beleza Eu só fecho E ela abre Sozinha Então é um tesão Para trabalhar Para desfolha É muito bom Facilita Para caramba O trabalho Que você não precisa Ficar abrindo E fechando Certo Um alicatezinho Desse aqui Bico fino Que se compra No R$ 1,99 Mais vagabundo Do que isso Não tem Certo Olha só Mais vagabundo Do que isso Não tem Aqueles alicates De eletricista De fazer bijuteria Para coisinha pequena Isso aqui é legal Para quando você Vai eu Que tiro Os arames Que aproveita Os arames Das aramações Então as vezes Eu pego lá Na pontinha Está aqui Enrolado Bem enrolado Ali o arame Eu não consigo Meter o dedo Aqui Eu vou ali Pego com a pontinha Dou aquela tiradinha E desenrolo O arame Então isso aqui É legalzinho Cinco pila Talvez Escovinhas Essas escovinhas De aço Aqui Você encontra Em joguinhos Também Que são vendidos Na internet Que vem junto Com aqueles kits De ferramenta 500 pau Dividido Por 8 ferramentas Por 6 ferramentas Dá 40 80 conto Cada uma Cada uma Se dividir o total Das ferramentas Pelo número Total do valor Das ferramentas Pelo número De ferramentas Vai dar aí 40 80 80 conto Cada escovinha Dessa Sendo que Na lojinha De 1,99 Você compra Por 1,99 Um joguinho Com 3 No mercado Mais especializado Você compra Um joguinho Desse aqui Por 11 reais 3 ferramentinhas Por 11 reais É legal Para você Escovar Um tronco Não é Essencial Mas é legal De ter Certo Uma outra Coisa Legal De ter É uma Faquinha Essa faca Aqui é uma Faca de sapateiro Que era Do meu pai Só que ela Não tinha Essa cobertura De madeira Esse aqui Quem fez Fui eu Ela é feita Com aço Especial Esse aço Aqui É usado Em metalurgia Para cortar Ferro Então ele é Um aço De alta resistência A gente compra As lâminas Velhas Tira os dentes E faz a faca É uma faca Que tem um corte Extremamente Bom Bom E duradouro Isso aqui É um verdadeiro Bisturi Depois de afiado E eu fiz Uma brincadeirinha Aqui Eu mesmo fiz Como eu gosto De trabalhar em madeira Até perdi o meu dedo Por causa disso Fiz um negocinho Só para brincar Para ter uma faquinha Bonitinha Para ficar um pedacinho De pau E a ferramenta Que eu acho Mais importante De todas É essa daqui É um alicate Bola Lateral Verdadeiramente Essa é a única Ferramenta Que eu tenho De bonsai Vocês notem Ah porque tem que ter Um alicate Bola Porque tem que ter Um alicate Disso Esse alicate Aqui ele faz Um trabalho Fenomenal E ele Ele é um baita De um coringa Então quem puder Investir Numa ferramenta Como essa daqui É Olha Vale a pena Essa aqui Realmente É uma das ferramentas Que eu indico E eu sou Uma pessoa Muito observadora Eu fico Prestando atenção Em muita coisa Eu vou A muito Workshop Já fui Em workshops Fora do Brasil Não fui a um Não fui a dois Eu conheço Dez países Da Europa Onde eu Dez Não Mentira São dez Cidades da Europa São cinco países Agora me perdi Em quantas Eu fiz essa conta Esses dias Eu sei que É uma porrada De lugar na Europa É uma porrada De cidade na Europa E eu já participei De vários Workshops Já fiz Alguns workshops Lá fora Também Já fiz Algumas demos Lá fora Também Né E O que eu observo Lá fora E aqui fora É que o cidadão Chega Com arsenal Ele chega Com um container De ferramentas Abre aquele container De ferramentas Pega Um alicate Pega Uma tesoura Pega Outra tesoura E pega Um outro Alicatezinho Qualquer E começa A trabalhar A planta Então ele fica Ali duas Três horas E o Paulo Fica só observando Ele separa No cantinho Essa meia dúzia De ferramentas E trabalha Termina De fazer o negócio Ele fecha O container Bota As quatro Cinco Ferramentas Que ele levou Que ele usou No container E vai embora E todo mundo Quando ele abre O container Cara Esse cara É bom Tem um monte De ferramentas Então Não se iludam Quantidade Não quer dizer Qualidade Basicamente É isso Que a gente pode Falar de ferramentas Para quem Está iniciando Ah Mas eu preciso Fazer madeira morta Como é que eu vou fazer Eu tenho que comprar Uma dremel Cara Se você não tem Uma dremel Compra um bloquinho Na dremel Usa na furadeira Dá mais trabalho Dá É o essencial Para você fazer O seu trabalho Não Não é Deixa eu mudar Aqui Não é essencial Para você fazer O seu trabalho Mas Dá para fazer É um quebra galho Então Pensem Quando for Comprar Ferramentas Não se aloprem Em comprar Ferramentas As ferramentas São importantes É legal Ter Tudo O que você Puder ter Porque Uma hora Você pode Vir a precisar Agora Se você Está iniciando Na arte Não invista Dinheiro nisso Aí com Sei lá 250 Pila 300 Talvez Se você quiser Comprar Alguma coisinha De mais Qualidade Você monta Um joguinho De ferramenta Perfeito Para você Trabalhar Que você vai Trabalhar Anos A fio Sem precisar De outra coisa Não Estou Dizendo Que as Ferramentas São Desnecessárias Muito Pelo Contrário São Necessárias Para quem Vive Disso Para quem Faz Workshop Para quem É especialista Para quem Participa De exposições Para você Que é só Um praticante Que está Iniciando Não Invista Dinheiro Em ferramentas Você está Jogando Dinheiro Fora Vai Investindo Em ferramentas A medida Da sua Necessidade E existe Uma série De ferramentas Comuns Comuns Que tem No mercado Que são Baratas Que substitui Pouquinho Existem Ferramentas No mercado Baratas Como eu Mostrei Aqui Que substitui Tranquilamente Outras Ferramentas Sem Deixar A desejar Absolutamente Nada Então Assim 200 Contra Se Bobear 300 No máximo 80 Pila A escolha De vocês Certo Isso aqui Aço inox Cabo Pintado Que não Enferruja 80 Ponto Aço Carbono Que enferruja Que você tem Que estar Passando Óleo Tem que Fazer Isso E Aquilo 300 Pau A escolha É sua Você faz Se quiser E se quiserem Comprar Ferramentas Olhem Num site Da internet Chamado Tian Bonsai É do AliExpress Em termos De custo Benefício Não existe Nenhum lugar Que venda Melhor Do que eles Os caras Vendem Ferramentas De alta Qualidade Por um valor Muito bom Você compra Ferramentas Realmente Boas Com eles Certo Então é isso aí galera Espero que tenha servido o vídeo Para alguma coisa Espero que vocês tenham gostado E a intenção é essa É fazer você iniciante Não botar os pés pelas mãos E não gastar muito dinheiro Ok Um abraço Para todo mundo Fiquem com Deus E aí Tchau